Olha só o que Deus manda falar pro teu coração neste exato momento, que talvez tenha esperado por algo que parece que nunca vai chegar. Que talvez, sabe, tenha aguardado por algo que, quanto mais você espera, parece que mais longe fica do alcance das tuas mãos. Porém, Deus manda dizer assim pra você, o tempo que você está entrando, o tempo que Deus está te colocando, Ele manda dizer que esse tempo será um tempo de colheita, sim, e um tempo de aceleração. Quando o fruto está verde, ninguém toca nele, tem que deixar amadurecer. Quando o fruto não está pronto, a gente tem que esperar, mas chega o momento que o fruto amadurece. E quando o fruto amadurece, se você não colher, você perderá, não é desse jeito? Se você não for lá e colher o fruto que está maduro, ele cairá. E nessa hora, querido, há uma pressa, há uma pressa pra fazer a colheita dentro de um determinado período de tempo. Deus manda dizer aqui pra alguém te prepara, porque por estes dias você vai colher um fruto pelo qual você tem esperado, pelo qual você tem orado, pelo qual você tem buscado. Deus manda dizer assim pra você nesta hora, aquieta o teu coração, porque você não perderá aquilo que você tem semeado, aquilo que você tem regado, aquilo que você tem, sabe, que tem trabalhado. Deus manda dizer pro teu coração, a colheita será de milagre. Declara aí, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, a tua colheita será de milagre. A tua colheita será de vitória. A tua colheita será de sobrenatural. Talvez alguém tava até olhando e dizendo assim, olha só, tá esperando tanto, vai perder. Olha só, faz tanto tempo que tá sozinho, faz tanto tempo que tá desempregado, faz tanto tempo que tá nessa prova, faz tanto tempo que tá sendo aí humilhado, não tem mais jeito. E papai tá dizendo assim, você sabe que na tua história Deus tem trabalhado, você sabe o quanto de você Deus tem cuidado, você sabe que nada está perdido, sim, e que a semente que foi lançada não se perderá. Ao contrário, te dará um grande fruto de milagre pra contar. Papai manda falar pra alguém que estava cansado da espera. Ei, que estava fragilizado pelo tempo. Deus fala assim pra você, aquieta o teu coração. Porque por estes dias, estou eu colocando um fruto de milagre nas tuas mãos. Aquilo pelo qual você tem orado, buscado e clamado, daqui a pouquinho também será comemorado, porque o próprio Deus irá realizar. Você crê nessa colheita de milagre na tua vida? Então confirma aí nos comentários com o teu amém.